Fala galera, estamos aqui hoje para tentar entrevistar alguns fãs de Bruno Mars que aparentemente hoje está tendo um show do Bruno Mars Bruno Mars que está há muito tempo aqui no Rio e é isso, né? A galera está bem animada aqui É, não está muito animada não Mas... Tem certeza que o show é do Bruno Mars? Que o Bruno Mars está envolvido no caso Piriri O que você acha disso? Eu não acho nada, eu não sei de nada Não acha nada ali? Os fãs do Bruno Mars estão acobertando o seu ídolo Tudo bom? Tudo bem Você tem alguma reclamação aqui do show hoje? Tenho toda, dá licença Olha só, muitos PCDs aqui, gente E a gente que ficou aqui dormindo, entendeu? Estou 24 horas sem dormir O que vocês acham disso? Olha, gente, muitos jovens, PCDs Tem muita gente que pode estar com o laudo, mas eu não sou, né? Para falar isso, mas... Também saiu hoje que o Bruno Mars vai ter o show O Belo vai abrir o show do Bruno Mars Você gosta de Belo? Eu amo Então para você ficou perfeito? Vai ser incrível, espero que sim Vai chorar muito? Muito, para os dois Belo, o Bruno, me chama para tirar foto com vocês Amo vocês, tá? Beijo! O nome dele é Bruno, você quer tirar foto com ele? Posso tirar? Pode? Então calma aí, vai lá É uma vergonha o que está essa organização desse evento Tá? É isso, desculpa Nada, obrigado por devolver o microfone Então para você, PCD tem que acabar Não, não foi isso que eu falei Olha só Olha só, não foi isso que eu falei Não Fala, Bruno! Você gosta do Brasil? Sim Por que você veio de pijama para o show, cara? Ah, porque tinha que vir É, Bruninho, Bruninho Você não quer tocar, é isso? É, eu não queria não, eu quero dormir Então você concorda com a fila PCD? Sim, mas com o laudo decente que todo mundo, né? E que eles fiquem no espaço deles O que acontece? Tem um espaço dentro do evento Só que eles não querem ficar dentro do local Eles querem ficar onde? Na mesma pista que a gente Eles querem ter o mesmo direito que todo mundo Exatamente Se assim, se você está mancando Como é que você vai ficar numa grade? Com o empurra-purra Então você acha que o PCD não pode ter o mesmo direito que todo mundo? Aí não, né? Amiga, o que você acha da universidade que saiu hoje? Que o Belo vai abrir o show do Bruno Mars? Uma tragédia Você não gosta de Belo? Não Mas o Bruno Mars não é músicas pra chorar? É, mas o Belo já é demais O Belo já é demais Poxa, ficou ruim pro Belo e tal, hein? Pra ele e pra Graciane, coitada Coitada da Graciane Do nada foi desenterrada Então temos umas notícias aqui Reclamações Sobre o que está acontecendo no show do Bruno Mars Vamos saber mais aqui O que você acha do show de hoje, cara? Pô, não vou ficar no show não, cara Ele não vai ficar no show Ele não gosta de Bruno Mars Fala, irmão O que você acha do Bruno Mars Está envolvido no caso do Pididi? Faço a mínima ideia, mano Não tem nada a dizer? Nada a dizer E você acredita que o Pididi também, não? É, o Lula rouba mesmo Aqui, ó É isso aí É por isso que eu voto meu presidente Fala aí, Alain, pode dar uma entrevista? Não gosta de entrevista? E se eu quisesse comprar uma bebida? Eu passo, eu passo, eu passo Então tá bom, então Nem se eu comprar É um homem incorruptível Você prefere o Neymar? O Neymar ou o Bruno Mars? Neymar Não, vem cá Agora vamos continuar aqui Você compraria óleo de bebê? Não Você sabia que o óleo de bebê Não foi feito pra bebê? Caraca E também não é feito de bebê Mentira É verdade Neymar ou o Bruno Mars? Neymar Não, é mentira É verdade Neymar ou Felipe Luiz? Neymar É mentira É verdade Neymar ou Lula? Neymar Não, eu não acredito em você Ah, por que você não acredita em mim? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Neymar Você tá mentindo Eu tô mentindo Neymar ou Gabrielzinho? Neymar Tem gente que bebe óleo de bebê É feito de bebê Neymar ou Botafogo? Neymar Não, aí é Pepsi Neymar ou Flamengo? Neymar Porque lá na Premium tá uma briga Já querem tirar todos os direitos dos PCDs Até sair de lá pra não pegar ruim pra mim Porra Neymar ou Neymar Júnior? Neymar Júnior Como é pra você ver hoje o show do Bruno Mars Que basicamente é o filho do Michael Jackson com a Lidsey Lohan? Mano Eu perdi o Total Fogo, calma aí Neymar ou Nem Menos? Neymar Mas você não acha que ele seja filho do Michael Jackson com a Lidsey Lohan? Eu acho, eu acho E como é no clipe do Michael Jackson do lobisomem acho que ele também pode virar um lobisomem Você acha que o Bruno Mars vira lobisomem? É, como o Michael Jackson vira naquele clipe eu acho que ele pode virar também do nada né Tu é muito fã do Neymar? Eu sou Dá um amigo Leva dois Leva, quanto é? Ó, um é 25, eu vou fazer dois e quarenta pra ele Aí, um é 25, dois e quarenta Aí Foi uma boa compra? Pô cara, tá mais barato do que em outro lugar lá na frente Ter gol do Neymar na final da Copa É isso, o que vai ser em? Rapaz, Estados Unidos, México e Canadá Qual o seu nome? Ane Ane, há quanto tempo você é fã do Bruno Mars? Ah moço, tenho o que? Uns 10, 11 anos, desde pequenininha, como a minha avó Desde pequenininha? Desde pequenininha, sim É que... Não, na idade, moço Ah, na idade, que susto Caralho, manda um beijo pro Neymar então Neymar, eu te amo Vou atrasar com o papai nós Agora, me diz uma coisa, você acha que tem mais fã de Bruno Mars aqui ou torcedor do Botafogo? Acho que de Bruno Mars, lógico Torcedor do Botafogo vem dia de jogo, gente Pra que? Vai vir pra agora Ninguém liga, mas Botafogo Botafogo jogou ontem, ganhou O seu Botafogo é isso? Não, Deus me livre Não, que ano? Ah, 2026 Você perdeu seu lugar na fila, infelizmente Não, perdi não A fila foi andando O meu lugar tá ali atrás Eu vim trocar o ingresso Porque eu peguei o inferiolete na hora assim, sendo que era pra ser oeste Aí eu vou trocar com a menina Caraca, muito bom isso, boa sorte Obrigada Não é, cuidado pra não ser golpe Não, não, ela tá aqui, a gente vai trocar na hora uma com a outra Ah, que isso, então valeu, bom show Obrigada Quer deixar uma mensagem pra alguém? Minha avó tá viajando Tem uma galera ali do Posso Ajudar, vamos ver se vocês podem ajudar Oi moça do Posso Ajudar, normalmente você ajuda como? Não Tchau, avó, volta logo, que eu tô com saudade Qual o nome da sua avó? Kátia Beijo, avó Kátia Tchau Ah, eu adoro avó Kátia Onde vai aparecer? Vai nesses dois canais É na televisão ou é em YouTube? É YouTube Tá, vou me inscrever Ai, obrigada Caraca, eu tenho uma fã Você virou minha fã? A sua função não é ajudar? Não, é ajudar assim Mas como é que eu entrevisto alguém assim? Mas, maconha ajuda Eu tenho que trabalhar Ah, é trabalho Isso, que show da Xuxa é esse Não é voluntário, então? Não, é voluntário não, vai Ah, tá bom, obrigado É trabalho Porra, eu ganhei uma fã, caralho, que emoção, mané Porra, que caralho, beijo Caguei uma fã Caraca, é Porra Já vinha aqui em Jogo do Botafogo e não aconteceu metade disso Tá vendo como é que show, é muito mais legal Agora eu entendo o Defante, meu pai Ah, as vendas estão indo em boa Pô, graças a Deus, abençoou Cara, abençoou hoje Pô, mas tu tá vendendo de tudo também, né? Ah, camelô vende de tudo Vende proteção Olá, tudo bom? Sou o Shane Queria fazer uma pergunta Vendo que vocês são de uma ONG Você acha que um dia como hoje, com tantos jovens É um bom dia pra chamar pessoas pra participar de uma ONG? Tem telefone Tem preta, branca e azul Tem um boné do Bruninho Camisa Camisa E ó, e aqui é da sorte É da sorte? Se comprar uma, ele vai gritar o nome É mentira É mentira? É verdade É verdade Vamos lá, Corredeira do Niágara Vamos lá, guarda um Eeee Bico, tu não bebe no bico, não? Não bebo no bico Por que tu vende copo? Isso mesmo, então só nós só tomamos no copo Quanto tá o copo? O copo tá a 30 Caneco, você vende? Só no caneco Você toma no caneco? Não, eu não Você toma no caneco? Não, eu bebo no bico Eu bebo no copo Eu tenho que achar agora quem toma no caneco aqui. Quem toma no caneco aqui. Toma no caneco. Tu tem fé? Eu tenho, pô. Então, a fé morre de montanha, tu acha que não tem fé do Bruno e gritar o nome? Puta que pariu, agora sim. Eita, barra. Caraca, moleque. Caiu o caneco, pô. Cai pro terra, hein, pô. É isso, vai lá, moleque. Eba, burra. É isso. Tá muito fraco, tá muito fraco. Os guardas vindo aí, ó. Todo mundo correndo. Não, é foda, o guarda é foda. O guarda perturbando. Porra, Eduardo Paes, deixa a galera trabalhar. É mesmo, pô. Ganhou, agora é mais quatro anos de sofrimento. É quatro anos, não é? É quatro anos. Ai, meu pai, estamos ferrados. Mas outra opção era meio ruim, né? Os dois é ruim. É isso. Mas tu faria o Emmy? Então, Tia, e nós temos o cartão. Você tem o cartão da ONG? Na verdade, nós temos o cartão do pessoal da imprensa. Se você quiser falar com eles, então... Tem mais detalhes também, você pode se informar. Ah, legal. Tá bom? Faria o... O Emmy, o Emmy de... É a margem, o nome. Não, o Emmy... Qual era o nome do Emmy, lá, aproveita? Pavo Marçal. Ah, Marçal. Qualquer pergunta, qualquer pergunta que você quiser, qualquer pergunta, eles estão... Até mais sobre hoje. Ah, legal. Não dá sempre o cartão pras pessoas, né? Que tá tão guardado. Ele era a favor dos camelô? Não, ele é contra. Não faria nem Emmy, nem E, nem Eduardo, nem nada. Mas tem alguém que é a favor dos camelô? Ele ficou ruim pra votar, então. Ficou. Aí faz um barulhinho bom, né? Olha esse barulhinho de plástico, adora. Aqui, ó. Conseguiu? Conseguiu? Tá bem guardadinho. Agora, vou guardar o meu aqui no bolso, com o coração, que eu adoro ganhar presente. Vamos pro Bovão, vamos pro Bovão. Vamos pra quem gosta de show de verdade. Quem que fica em pista prêmio e não gosta de show, pô? Aqui, ó. Aí você pode entrar em contato. Vou entrar em contato. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Vou guardar aqui o meu cartão da ONG, que eu posso fazer qualquer pergunta. Eu tenho várias perguntas. Por exemplo, onde está meu pai? Então, é isso. Esse foi o vídeo aqui, da cobertura aqui, hoje, no show do Bruno Mars. Gostei muito de vir aqui. Muita gente divertida. E tô aqui agora, aproveitando pra me exercitar. Porque a... Calma aí. Porque é difícil, né? A gente tem que terminar. Galera, acho que a vida de youtuber é fácil, mas não é. Eu, por exemplo, tô engordando. Por quê? Fico muito tempo sentado. Jogando. Porque não tem nada a ver com o YouTube. Mas a gente tem que entender. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Ativa a notificação. Tem corte aí. Tem short todo dia. Me segue nas minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui embaixo. Segue o Bruno Noaprovita também, que é quem me ajuda aqui a gravar essa bagaça. Junto mais a galera. E é isso. Beijo. É muito difícil fazer isso, cara. Ó, peguei o... Porra, peguei. Peguei. Ah, moleque. Peguei aqui, ó. É isso. Ai. Cansei lá. É isso. É isso. É isso. Obrigado.